Bom dia, sinceramente agradecer a Deus, está nos dando mais um dia de vida aí, que está trabalhando, que ele disse a comunidade. Estamos aqui no Aficiliano Prado, esquina com rua Guarali. Vamos fazer uma caixa para evitar o problema de todas as vezes que dá entupimento na água, a CEDAI vem e abre um buraco, vai embora e deixa o buraco aberto. Então a gente vai providenciar uma caixa para facilitar o trabalho da CEDAI e não danificar mais as ruas como vem acontecendo, tá bom? Quero agradecer ao Rafael Tubarão e ao Bando Família por estar aí junto, comungando essa nossa nova ideia e para beneficiar melhor o nosso município. Guarali, em breve a gente vai estar fazendo esse trabalho de tapa-buraco aqui, você pode acreditar e espera, a gente vai fazer as coisas que aconteceram. Um beijo no coração de todos e que todos tenham um dia ricamente abençoado. Boa noite.